Olá pessoal do Youtube, estou aqui eu novamente com o meu A510 da LG E depois que eu fiz aquele vídeo da limpeza do cooler Eu recebi um contato aí do meu amigo Fábio Que estava com um probleminha nesse cara aqui que é o teclado O que que acontece? No dele dava o mesmo defeito que o meu O meu, depois de um tempo, ele voltou normal Mas o do Fábio não está voltando e parece que muita gente está com esse defeito O que que é? O teclado, aqui ó, está funcionando bonitinho Mas isso, depois de uns 40 minutos que está funcionando o computador Ele volta a funcionar Então eu consigo teclar novamente Eu para demonstrar isso aí para vocês Eu estou mostrando aqui que ele está funcionando perfeitamente E eu vou... Eu vou reiniciar o computador para mostrar que depois que reinicia Ele não funciona Até já Então eu já voltei aqui, eu já botei ele para reiniciar A gente vai ver aí, eu quero que vocês acompanhem Porque esse vídeo aí vai ser um demonstrativo para os representantes da LG Saberem que o produto deles, que não é barato, tem um defeito de fabricação O Fábio já testou lá com outro sistema operacional E ele não teve êxito em fazer funcionar o teclado dele, o dele realmente faleceu Então não é um problema de software E como são vários notebooks dando o mesmo tipo de problema Então a dona LG tem que tomar vergonha na cara e fazer um recaldo desse aparelho E não deixar a gente 45 dias na mão de uma assistência técnica Que vai tentar resolver esse problema que aparentemente é um problema de hardware Então para solucionar isso aí, o que que eu vou fazer? Estou aqui com o meu tecladinho Eu comprei um teclado, é de um modelo compatível com o meu, não é idêntico ao meu Vocês podem perceber que esse aqui, ele tem uma textura melhor e é mais fácil de digitar com ele Ele é diferente desse outro que é todo planinho e a gente não acha as letras no meio desse teclado Mas a configuração e tamanho são os mesmos O único detalhe deste aqui é que ele tem umas alças a mais Que como eu vou fazer somente um teste para ver se funciona, a gente não vai usar Então ainda estou esperando o meu Super Notebook 7 carregar Vocês estão vendo, mais de dois minutos para fazer um carregamento de Windows Mas como vocês podem perceber, o bichinho vai que vai a manivela Como vocês podem perceber, eu já estou precavido disso aí Eu ativei o teclado virtual da Microsoft Para quando eu tento entrar, eu não consiga Eu vá digitando por esse tecladinho que é horrível de digitar pelo mouse Que você vem aqui e vai digitando Eu quero digitar as mesmas letras que eu estava digitando antes Só para sacanear, ele agora está funcionando o teclado Vou fazer mais um teste Vamos fechar a tampa do bonito Vou guardar que ele desligue E depois que ele desliga, eu vou tentar voltar Porque geralmente o meu defeito dá mais quando eu... Ah, a marca Ah, o criminoso aí O meu realmente dá defeito quando eu volto da hibernação Então o que acontece, eu fecho a tampa e volto a utilizar Vamos ver se agora o defeito acontece Não, só para me sacanear, o defeito não está ocorrendo Backspace para de funcionar no meu Outras teclas também param É muito complicado O Fabio está com esse problema recorrente Quer dizer, o dele não volta a funcionar O meu ainda tem esse porém de voltar a funcionar Então fica mais difícil de identificar Se é um defeito de hardware ou se é um defeito normal Então o que eu vou fazer, eu vou trocar o meu teclado e a gente vai ver se dá esse defeito de novo Hoje de manhã ele deu, ontem à noite ele deu esse defeito É uma coisa muito esquisita A gente não consegue determinar o que é que está acontecendo com ele Porque o aparelho está funcionando, de repente ele hiberna e não volta o defeito Aí dias depois, que você já esqueceu do maledeto do defeito Ele volta a ocorrer Então pela segunda vez eu desliguei e liguei de novo O notebook para ver se ele volta Pelo visto hoje ele vai querer colaborar e não vai parar Sacanagem, eu vou filmar ele quando ele parar de funcionar Mas a princípio eu vou mostrar para o Fabio como é que faz a troca do teclado Para isso eu vou usar joguinho de chaves de relojoeiro E vou desmontar o bichinho Eu vou mandar desligar aqui Porque a gente nunca deve fechar a sua tampa Tem que mandar desligar o computador Quando vai mexer com ele e tirar a bateria Então vamos desligar Eu espero que seja um problema de teclado Que é uma coisa mais simples de resolver Afinal eles estão propondo uma visita, assistência para solucionar esse problema Lá no site do Reclame Aqui Que a gente já tem uma reclamação lá A gente espera que eles façam um recaldo desse aparelho Para quem já não tem mais garantia como eu E acho que o Fabio também já não tem mais A gente possa ter um notebook que preste Eu não consegui tirar Aqui tem umas marquinhas de cola Porque esse pezinho eu tive que colocar Para evitar que o meu aparelho esquente Por sinal eu já perdi dois aqui Mas ele ainda fica um pouquinho mais alto na área de ventilação Então Fabião Vamos caçar o Keyboard Aqui ó É esse parafusinho aqui Então vamos lá E mantem suas chaves Senhores técnicos Fica muito mais fácil trabalhar Bom, tirei o parafusinho Bonitinho aqui Então aí a gente volta com ele Para cima E vamos lá Sabe como é que tira esse teclado? Esse teclado Eu não sei se vocês vão ver Esta travinha aqui Tá vendo? Eu vou pôr o flash aqui Peraí Com o flash eu peço só que vocês não liguem Pela sujeirada que está aqui Que nojo Mas A travinha é essa aqui Em cima do PgApp A gente vai ter mais uma aqui no Print Screen Você vai erguer essa travinha Com a chavinha de fenda Tá vendo que ela vai embora lá para dentro? Você puxa ela E o teclado sai na sua mão Vamos ver se eu consigo segurar o celular E fazer isso ao mesmo tempo Ihhh Acho que não, hein? Peraí gente Vou mostrar para vocês Eu já consegui erguer algumas E puxar Ele tem mais algumas aqui na lateral Tem mais lá para o outro lado E aí você vai puxando Até que essas travas destravem Aqui tem mais uma Vou destravar tudo Olha só Consegui puxar E aí com cuidado Você ergue O seu tecladinho E puxa ele para cá Para cima Tá vendo? Tirei ele de dentro Detalhe Quando você vai puxar Geralmente você apoia aqui na teclinha Para puxar o teclado para fora, né? Ocorre da tecla sair do lugar Não entre em pânico Só dá uma apertadinha Como se estivesse Digitando novamente Para ele voltar para o lugar, tá? Feito isto Você ergueu aqui Você vai achar Este flat cable aqui, ó Flat cable é um cabinho fino Este é um Dos que tem nesse notebook E este é o que leva o teclado lá Vai soltar as duas travinhas aqui Deixa eu tentar fazer com a mão esquerda Eu sou destro Você solta esta travinha aqui Solta a outra travinha ali Com cuidado Puxa o seu flat cable para fora E você está com o seu teclado na mão Você vai pegar o seu teclado substituto Vamos lá Gente, mais uma vez Cuidado como vocês se isolam Cuidado para não tocar em placas demais E aqueles detalhes todos Então você volta com o flat cable Tá vendo? Ele já encaixa aqui e fica solto Aí para travar Você Fecha a travinha aqui do lado Espera aí que eu preciso da outra mão, tá? Travou ali Apertou aqui Apertou aqui Pronto Aqui Pronto Fechou o menino Fechou o menino O teclado tem que funcionar Não é, galera? Então, vamos lá Eu vou pôr ele aqui O único detalhe desse teclado Que ele não é igual ao padrão Que acompanha esse notebook São as travinhas que tem de parafuso Aqui nesse modelo Ele tem travinhas de parafuso No meu caso Se o meu voltar a funcionar normalmente Eu vou fazer isso Eu vou serrar isso aqui Com a minha Super Hotomatic Dar um acabamentinho E ele vai ficar travadinho Lá para dentro Eu Quando fui comprar esse notebook Eu estava pensando em comprar um Macbook Pro Na época Esse aqui era R$300 mais barato E o que que me ganhou? Um processador Core i7 Uma placa de vídeo externa Uma tela muito maior Que o Macbook Core i2 Duo Não era nem a família aí ainda De processadores da Intel Então eu fiquei meio com dó Do meu dinheiro E aí eu fui Na Fast Shop Que não tem nada a ver com isso Está vendendo um produto Como outra loja qualquer E comprei este aparelhinho aqui Que a princípio Eu achei fodaste Um baita notebook A minha luminária Que linda Um baita notebook No papel Mas já deu esse probleminha aí Do teclado Para mim, graças a Deus Ainda volta a funcionar o meu teclado Não sei o que que é que acontece De ele parar Mas é uma desgraça né gente Já quando eu comprei Ele duas, três vezes Ele não entrou no Windows Aí eu dei uma limpa Em todos os programas Que vieram junto com o notebook E acabei Eu acho que eu fiz uma mancada Eu soltei sem querer O coisa Ou coloquei de uma forma errada ali Eu acho que eu apertei Para fazer um recover do notebook Não, recover não é legal de fazer não gente Não faça recover sem backup Eu apertei F11 Só para ver se ele ia parar E aqui você tem É um notebook legal Você pode restaurar o seu sistema Ou você tem algumas ferramentas Para trabalhar com ele Não chega aos pés Do meu antigo Lenovo Que nunca deu pau E que foi para a mão de outro cliente E já está há mais de dois anos Lá trabalhando com ele Mas Pelo menos agora Eu sei que o teclado Está funcionando Antes do Windows entrar Então se agora o Windows Ou entrar alguma coisinha lá dentro O Windows entrar não O teclado não funciona Acho que talvez Na correria Ou em tentar mostrar para vocês Eu conectei errado ele Aqui no flat E eu não sei se foi isso Estava um pouquinho solta Essa lateral direita Está vendo? Essa marronzinha aí Essa pecinha marronzinha aqui Acho que deu problema Lembrando É um defeito aleatório No meu notebook O Fabio me fala Que o dele não funciona De forma alguma Fabião Vamos fazer uma força aí Vamos fazer uma associação E ver quem está com esse problema E processar LG Porque Se eles fabricam Eles têm que dar garantia deles Não achem que porque somos brasileiros Não merecemos o mesmo tratamento Que tem os americanos Por exemplo Que o cara chega lá Entrega o notebook E o cara devolve um notebook novo Para ele Não fica consertando a porcaria O cara recolhe o aparelho Para fazer uma análise Ver o motivo do defeito Se é um defeito de montagem Se é um defeito de fabricação Mas A gente apanha Ufa! Finalmente O meu Super i7 carregou E agora Vocês podem ver Que eu aperto aqui Já está subindo lá Está funcionando Vamos testar Se as teclinhas Estão também Aí eu te pergunto Alberto A culpa é do teclado Ou é do notebook? Eu mostrei A desmontagem Mas não mostrei A montagem Ela é simples assim Você põe ele na posição Primeiro aqui embaixo Que ele tem os pezinhos Dele aqui embaixo Você encaixa Os bonitinhos E aí você Em cima Você aperta Até eu ver o pé Que é aquelas travinhas Que eu mostrei Para a gente desmontar Entendeu? Voltou aqui Esse aqui não está Prendendo na travinha Às vezes precisa de um Pequeno ajuste Mas está presinho Aqui está Show de bola E aí é só Apertar o parafusinho embaixo Voltei agora Algumas horas depois Conversei com o Fábio A gente decidiu umas coisinhas Eu vou fazer um teste Eu coloquei o tecladinho Aquele diferentoso Que eu falei para vocês Ao invés de Esse aqui chapado Eu vou usar esse aqui Mas que tem o mesmo Layout, tamanho E posições de teclas Vocês podem observar Que é igualzinho Só que é Delicioso de teclar Diferente dessa porcaria aqui Que eu não acho As letras nesse teclado Mas esse teclado De qual notebook é? É do R560 Do R580 E ele tinha uma beiradinha Aqui onde eu estou com o dedo Que tinha uma posição Para colocar um parafuso Porque esses notebooks Parafusam o teclado Por cima Então o que eu fiz? Eu cortei essas beiradinhas Para isso eu usei A Rotomatic Com uma serrinha E depois eu fiz Uma lixadinha aqui Para deixar bonito E quase que imperceptível Está vendo? Só dá por essa Pequena marquinha aqui Dá para ver que é diferente Eu vou usar esse teclado Espero que solucione O meu problema de teclado Porque eu vou Oferecer essa solução Que a gente não utilize O mesmo modelo de teclado Que estava vindo com a máquina Que é uma porcaria Por esse outro E a gente vai rezar Para que seja um problema De teclado E não um problema De notebook Tá bom? Fiquem com Deus Bom fim de semana E até o próximo vídeo Se inscreva! E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo